Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do nosso curso da controladora NCH02. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como que você utiliza um relé, no caso aqui um relé de estado sólido, como que você liga um relé aqui na controladora para você acionar o dispositivo que você quiser. Então, se liga no vídeo. Bom pessoal, nessa aula eu vou mostrar para você como que você pode ligar um relé para controlar uma carga externa através da controladora, do seu G-code automaticamente. Por exemplo, na aula passada, o que a gente tinha feito? Na aula passada a gente tinha então o controle automático do nosso spindle, ele ia ligar e desligar o spindle automaticamente. Não seria legal toda vez que ele ligasse o spindle, ele ligasse também o seu aspirador de pó? Ou toda vez que ele ligasse o spindle, ele ligasse uma bomba que ia injetar um líquido refrigerante lá na ponta da fresa na hora da usinagem? Ou seja, tudo que você quiser que seja ligado ou desligado automaticamente, você vai precisar de um relé. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como a gente pode colocar um relé. E aqui no caso nós vamos simular, eu fiz um G-code para fazer o seguinte, toda vez que ele der um M3 para ligar o spindle, ele vai dar um M8 para ligar o relé, como se a gente estivesse ligando, por exemplo, um aspirador de pó. Toda vez que ele desligar o spindle, que ele vai dar o M5 para desligar o spindle, eu vou dar um M9 para desligar o relé, para desligar o aspirador de pó, porque só faz sentido o aspirador de pó, por exemplo, estar ligado somente na hora que o spindle esteja ligado. Spindle ligado, aspirador de pó ligado. Spindle desligado, aspirador de pó desligado. Então, é simples assim, eu vou utilizar um relé de estado sólido. Esse relé aqui, ele é de 3 a 32 volts. Então, vai dar perfeitamente para a gente fazer a instalação aqui. Aonde nós vamos ligar? O que a gente precisa para ligar? Eu preciso de um negativo e um positivo, dentro dessa faixa de tensão. Então, eu vou pegar o meu fio positivo e vou ligar no Colmais. Então, aqui na controladora, eu tenho um Colmais aqui. Olha só, Colmais nesse carinha aqui. Então, eu vou deixar a parte positiva do relé já ligada, recebendo tensão. Então, eu vou pegar o fiozinho vermelho, que é o positivo. Olha só, o meu positivo do relé. Eu vou ligar já no Colmais. Ele vai ficar recebendo 24 volts positivo. Então, ele já vai estar alimentado ali com o positivo. Então, eu vou conectar aqui. Beleza. Meu relé já está recebendo o positivo. Então, a gente vai acionar com o negativo. Então, eu vou escolher uma saída para ligar o relé. Eu vou pegar aqui, no conector de output, eu vou pegar a saída número 2. Então, ali, Alt 2. Então, eu vou pegar aqui o conectorzinho. E vou ligar na saída número 2. Então, está aí. Olha só. Eu liguei o relé positivo no Colmais. E o sinal que vai acionar ele está no negativo. No GND do relé. Que eu usei a saída 2. Então, toda vez que ligar, que acionar a Alt 1, que vai ligar o Spindle. Ele vai acionar o Alt 2, que vai ligar o relé. Vocês vão ver aqui que vai acender o ledzinho do relé toda vez que estiver acionado. E vai acender o led aqui da controladora, mostrando que foi acionado. Como que a gente vai ligar e desligar de forma automática o relé? É o seguinte. Eu peguei o G-Code da aula passada, onde a gente fez o teste de ligar e ligar o Spindle automaticamente. Então, toda vez que no código tinha um M3, na linha de baixo eu coloquei um M8, que é para ligar o relé. E toda vez que tinha um M5, que era para desligar o Spindle, eu coloquei na linha de baixo um M9, que é para desligar o relé. Então, ele liga o Spindle, liga o relé, que vai acionar um aspirador de pó, por exemplo. Desliga o Spindle, desliga o relé, que vai desligar o aspirador de pó. Então, vamos lá. Agora a gente precisa fazer o seguinte. Precisamos conectar a nossa controladora aqui no USB. E precisamos alimentar o sistema e a controladora com 24 volts, como sempre. Então, vamos colocar aqui 24 volts na controladora, 24 volts nas entradas e saídas. Eu vou arrumar aqui os cabos. Então, olha só, está tudo ligado. Nosso inversor está ali, esperando ser acionado. Nosso relé está desligado. A gente vai configurar agora qual é a porta que nós ligamos o relé. Então, você vai vir aqui na controladora, vai vir na parte de config. Você vai trazer até agora no Spindle e Output, clicando aqui no Shift. E aqui no Spindle, Output, você vai notar que você tem aqui embaixo, você tem um M8. E você também tem um M10. Então, você poderia ligar um relé para ligar o aspirador. Você poderia ligar um outro relé para acionar uma bomba que vai jogar um líquido refrigerante na hora da usinagem. Então, você pode ligar mais que um relé. Eu vou utilizar, então, aqui o M8. Então, eu vou aqui até no M8. Aqui, M8. E vou falar em que porta que eu utilizei o relé. Eu liguei na porta 2. Então, eu vou digitar aqui 2 e vou salvar. Se eu tivesse colocado um outro relé em outra porta, eu viria aqui no M10. E colocaria qual é a porta que eu estou utilizando. Ou seja, toda vez que ele encontra no código um M8, ele vai ligar o relé. Toda vez que ele encontra um M10, ele vai ligar o outro relé. Entendeu? Então, aqui no caso, a gente está usando só um relé como exemplo. Eu coloquei ele aqui na porta número 2, na saída número 2. Então, agora está ok. A gente pode ir lá para o código. Eu vou carregar agora o meu G-code aqui com pendrive. O G-code de teste. Vamos aqui em Page. File. E vou pegar aqui o arquivo relé. Trouxe para a memória. Eu vou zerar aqui. E agora eu vou dar um play. Note que o relé está desligado. O spindle está aguardando. Os LEDs das saídas estão apagados. O que vai acontecer? Quando eu der o play, ele vai mandar um M3 para ligar o spindle. E ele vai mandar um M8 para ligar o relé. Vai acender aqui as saídas 1 e 2. Então, olha só. Olha só. Como tem uns 5 segundos, ele vai esperar 5 segundos. Depois ele acionou o aspirador de pó. No caso aqui, acionou o relé. E ele vai fazer todo o percurso de usinagem. Quando ele encerrar, ele vai desligar o spindle e vai desligar o relé. Daí vai entrar naquele outro processo. Aqui ele está fazendo a usinagem a 18 mil. A próxima ele vai fazer a 15 mil. Você vai ver que vai desligar e ligar. Por que ele ligou o spindle primeiro e depois ligou o relé? Porque a gente colocou aquele delay de 5 segundos, lembra? Então, ele liga o spindle, espera 5 segundos e depois começa a usinagem. Ou seja, depois que ele vai para a próxima linha e a próxima linha manda ligar o relé. Daí ele liga o aspirador de pó e daí começa a usinagem. Olha só. Vai desligar. Presta atenção ali nos LEDs. Desligou, ligou de novo o spindle, foi para 15 mil e agora contando 5 segundos vai ligar o relé. Ligou o relé. Ou seja, está tudo de forma automatizada. Se você tivesse um outro relé ligado em uma saída 3, por exemplo, você poderia estar colocando no seu código um comando M10 a hora que você precisasse que esse relé fosse acionado. E de forma automática, a controladora ia ligar e desligar o relé. É bem legal, não é pessoal? Dá para fazer bastante coisa. Olha só. Ele vai agora acabar o segundo ciclo a 15 mil RPM. E você vai ver que ele vai desligar o conjunto todo, vai desligar o aspirador de pó no caso, né? Que a gente está simulando como se aqui no relé tivesse um aspirador de pó. Vai desligar o relé. Olha só. Vai acabar de novo. Vai desligar. Desligou. Ligou o spindle. 5 segundos. Vai ligar o relé. Ligou o relé. Agora está fazendo a usinagem a 10 mil. Olha só. Ele vai mudando aqui os RPM através do inversor de forma automática. Isso eu mostrei na aula passada. Nessa aula, então, foi para vocês verem como ligar um relé para ser acionado, né? Ligado e desligado de forma automaticamente através do seu G-code com os comandos M8 e M9, por exemplo. Bom pessoal, isso aqui foi o último vídeo onde eu mostrei a instalação elétrica dos componentes. Eu já passei para vocês os principais itens, né? Tudo que você precisa aí, né? O básico para você ter uma máquina bem legal, né? Controle de inversor de frequência, né? Para controlar a velocidade do spindle. Como ligar os motores de passo. Como ligar relé externo. Botões externos. Como ligar os fins de curso, indutivo, mecânico. Então, as principais coisas eu já ensinei para você. Agora, na próxima aula, vai ser o nosso último vídeo do curso. E nesse vídeo, eu vou falar para vocês o que eu acho dessa controladora. Quando que eu acho que ela é indicada. Se vale a pena comprar ou não. Então, não perca o último vídeo da nossa série. Que lá eu vou falar para vocês o que eu acho dela. E se vale a pena ou não comprar essa controladora. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Bom, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você esteja gostando. Deixa o like para fortalecer o canal. Divulga para os seus amigos. Compartilha no seu Facebook. E se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê na próxima aula. E se inscreve no canal.